Ela quer, ela adora, Aura Mowgli, o Pandora Pés de mútuo, pés de mágica, se deixar não vai embora Unha de agrigia ou fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiagens, o sério que a sofreu Você usa a vitória, o boletim, me diz o que é ser que eu vestir Que eu faço o dinheiro pra vestir Depois desse shopping nós vamos pro baile Pra você poder estar sua nova melissa Eu sou o perfume da ICMEC, mas você se une que a fragrância tiza Você é o único que eu soube na garota, no carro você vai no banco da frente Fica tão linda com essa postura, tentando manter o olhar diferente Mas fica maluca quando eu dou a fuga, com uma ou dois nele e peio o balão Fica tranquilo então meu pai confia, porque na minha tropa só tem marido Ela quer, ela adora, Aura Mowgli, o Pandora Pés de mútuo, pés de mágica, se deixar não vai embora Olha essa marca de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Ela quer, ela adora, Aura Mowgli, o Pandora Pés de mútuo, pés de mágica, se deixar não vai embora Olha essa marca de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Perfume da Índio Loura, Carolineira Olhozinho da Chanel, mais peça da Maria e a Geisha Horário marcado, no salão ela tem toda sexta Pra poder fazer o cabelo, pra porreina na sobrancelha Elegante, gosto de vidro da Saint Laurent Dá vontade de ticha de joia da Tiffany, na minha bolsa Tô levando honey, que essa noite tu vai beber whisky elegante Gosto de vidro da Saint Laurent Dá vontade de ticha de joia da Tiffany, na minha bolsa Tô levando honey, que essa noite tu vai beber whisky Ela quer, ela adora, Aura Mowgli, o Pandora Pés de mútuo, pés de mágica, se deixar não vai embora Olha essa marca de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Ela quer, ela adora, Aura Mowgli, o Pandora Pés de mútuo, pés de mágica, se deixar não vai embora Olha essa marca de fita De todas as maquiagens, Eric é sua favorita Tchau